Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Dia Dia na Gráfica. Eu sou o Lilith Christian, e como vocês já estão habituados, infelizmente, atualmente, não está dando para me planejar muito bem as aulas, por conta do tempo, minha filhinha, faculdade, casa e tudo mais. E hoje, eu vou abordar nessa aula, um tema que é muito interessante, o pessoal comenta bastante no canal, que é como preparar telas para serigrafia. Existem dois tipos de telas. Aquelas telas que são feitas com cores chapadas, que são chapas de cores bem densas, apenas uma cor em cada tela. E também, existe a impressão com retículas, que seria a policromia. Eu vou usar aqui, esse vetor do último exercício que a gente fez lá no curso de CorelDRAW. Infelizmente, aqui no meu computador, eu quase não tenho vetores, tenho mais na gráfica. E o meu outro computador, que eu uso para trabalhar, está com problema. Mas, vamos lá! Então, olha só gente! Primeiro, existem várias maneiras de fazer isso. Eu vou usar aqui o CorelDRAW, mas esse exemplo aqui, serve também para Illustrator. O CorelDRAW é porque o pessoal usa a barra mais, e também é porque é um pouquinho mais rápido. Então, olha só gente! Para fazer telas com cores chapadas, que são aquelas telas que você pintar uma cor de cada vez, tudo o que você precisa fazer, é isolar a cor de cada um. Na verdade, isolar cada uma das cores, dentro da sua imagem, do seu desenho. Não importa se esteja texto sobreposto, se há informações umas sobre as outras, o importante é isolar uma cor de cada vez. Aqui está bem simples, não tem uma informação em cima da outra, mas eu vou colocar aqui, um texto aqui, só para dar uma ideia para vocês. Clube do Design. Pronto! Quem não sabe, quem não conhece o nosso site, acesse a clubedodesign.com. Então, olha só! Coloquei o Clube do Design aqui em amarelo, para dar uma quebrada aqui, nas chapas de cores. Então, como é que a gente faz? A maioria das pessoas faria assim, não é? Deixa eu diminuir, que é para ficar mais fácil de vocês entenderem. Faria uma cópia da arte, no caso, uma cópia da sua composição, para cada cor que a gente tem no objeto, por exemplo. Aqui, eu tenho uma, duas, três cores. Então, eu precisaria de três cópias. Aqui, duas, três. Não vou ensinar ninguém a copiar, tá gente? Isso aqui, é um procedimento bem básico. Se você não sabe, assiste nessas aulas. Então, olha só gente! Fiz uma cópia para cada cor que eu tenho na minha arte, azul, vermelho e amarelo. Então, aqui eu preciso preservar as cores azuis, aqui o vermelho e aqui o amarelo. Então, basicamente é isso! Você tem que isolar as cores que você vai trabalhar com a tela. E como é que você vai revelar a tela? Quem trabalha com serigrafia, sabe que só é possível revelar a tela negativa, ou seja, preto no branco. Então, o que você vai fazer? Eu vou aqui, por exemplo, isolar nessa primeira parte da tela, a cor azul. Então, eu vou pintar o que for azul de preto, tem um contorno aqui, isso aqui está muito feio, deixa eu tirar o contorno para ficar mais fácil. Então, eu vou pintar o que for azul de preto, e o que não for azul, o que eu faço? Eu elimino? Não, eu posso pintar de branco. Então, eu pinto de branco, porque é para ficar mais fácil depois de alinhar, tem contorno em tudo quanto é lugar aqui. Então, eu pinto de branco, para ficar mais fácil de eu alinhar, caso eu precise alinhar depois os meus desenhos. Então, olha só! Pronto! Isolei a primeira cor da minha tela. Então, essa aqui vai ser uma tela que eu vou pintar com a cor azul. Agora, eu vou isolar a cor vermelha. Então, eu vou retirar as outras cores que não sejam vermelhas. Pronto! Tirar aqui, o contorno, e pintar o vermelho de preto. Então, agora, eu já tenho a minha cor vermelha. Se você quiser fazer uma imposição, uma impressão sobreposta, você pode desconsiderar aqui, o amarelo que está em cima do vermelho. Mas, eu não aconselho. É bom deixar o espaço para pintar por cima, tá?! Deixar vazado aqui. Agora, a gente vai isolar o amarelo. Mudando aqui, todos os itens para branco, deixando apenas o amarelo. Quem fez essa arte, quem encheu de contorno. Pronto! E aqui, o amarelo fica isolado. Então, basicamente, para fazer uma tela simples, de cores chapadas, é isso que você faz. Isola as cores de cada uma, isola, não é?! Cada uma das cores da sua arte, geralmente fazendo cópias desse desenho, justamente para você revelar as telas separadamente. Depois, você faz uma impressão a laser, e pode revelar tanto com uma caixa de revelação, ou pode revelar no sol. Existe aí, uma maneira muito mais rápida de revelar que é usando o fotossensibilizante, e revelando no sol diretamente, em 10 segundos, até ela estar pronta. Então, olha só gente! Claro, isso aqui é o jeito mais básico, mais arcaico que existe, tá?! Vou ensinar um jeito bem melhor para vocês, do que esse, tá?! Vamos parar de ficar fazendo cópia. A menos que seja necessário, caso você esteja ruim de grana, e queira economizar papel, né?! Deixa eu tirar lá os contornos aqui. Então tá! Um jeito mais fácil de fazer isso, enquanto você ainda está desenvolvendo a sua arte. Então, você não precisa terminar a sua arte, para já fazer a separação das cores. Se você vai usar chapas cheias, igual a gente mostrou aqui agora há pouco, você só precisa usar um padrão de cores, né?! De cores sólidas no caso, pode ser um padrão Pantone, tá certo?! Que já vem instalado no CorelDRAW. Então, para que a gente faça a separação das cores, de maneira automaticamente, a gente pode usar as cores prontas, que são as cores da Pantone, tá certo?! Que são as cores especiais. Então, para você exibir a paleta de cores da Pantone, você clica em Janela, Paletas de cores, você pode abrir qualquer uma das cores da Pantone, tá?! Bora pegar essa Goy Quated aqui, pronto! E aí, o que você faz? Deixa eu colocá-la aqui do ladinho, para vocês verem direitinho, como é que ela funciona. Você pode pintar qualquer uma das áreas do seu desenho, com uma dessas cores, tá certo?! Como as cores Pantone, são cores que são impressas em chapas, separadas na impressão Offset, em qualquer tipo de impressão, as cores Pantone, são cores já prontas, tá?! Então, elas vão sempre ser impressas, separadas umas das outras. Isso quer dizer, por exemplo, se eu selecionar aqui, essa área de cima, e pintar com esse Pantone aqui, depois esse de baixo também, com o mesmo Pantone, pronto! Eles já vão ser impressos em chapas, separadas das demais cores. Vamos pintar o vermelho agora. Vou selecionar aqui, os vermelhos, tá bom?! E vou pintar com um Pantone diferente, qualquer um, tá?! Tanto faz, isso aqui é só para fim de impressão. Pronto! Pintei com o Pantone vermelho. Aqui, eu vou pintar com o Pantone amarelo, só para a gente ver a diferença. Pronto! Então, olha só! Todos eles foram pintados com cores Pantone. Isso quer dizer, quando eu pressionar o Ctrl P, para imprimir a minha chapa, no caso imprimir as minhas folhas, para fazer a revelação da minha tela, e clicar na visualização de impressão, e solicitar que o CorelDRAW faça a separação das cores, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar cada uma das cores Pantone, tá?! Em folhas separadas, em chapas separadas. Assim, eu posso simplesmente imprimir, e revelar a minha tela tranquilamente. Já vai sair tudo bem alinhado, é só revelar as três telas no caso, e fazer aí, a pintura sobre a minha camiseta, sobre o meu tecido. Muito mais fácil assim, não é gente?! Claro! Se você tiver ruim de grana, e quiser economizar papel, você pode continuar usando aquele mesmo esquema lá, não é?! Fazendo as cópias tudo, e isolando as demais cores. Vamos fazer isso usando a Pantone? Para fazer isso, é muito rápido, não é?! Você simplesmente tinge de branco o que você não quer, tá?! Tinge de branco aqui, pronto! E deixa, pode até deixar de amarelo ali, para aparecer para o seu cliente, né?! Para que ele veja como é que vai ficar aí, a sua pintura. E aqui, deixa assim mesmo, e aqui, vão pintar de branco. Então, eu mantive as cores Pantone, tá?! Porque já são cores prontas, opa! Ficou vermelho duas vezes, tá?! Mas, para você ver a diferença aqui, em visualização de impressão, olha! Vou pedir a separação, pronto! Ficaram duas cores, né?! Ok?! Vermelho, e o amarelo, tá certo?! Agora, se o que você quer, é fazer uma retícula, ou seja, você quer fazer aquelas impressões coloridas, vamos supor que você queira imprimir uma foto numa camiseta, você quer fazer aí, a serigrafia de uma imagem, de um texto com efeitos, né?! Deixa eu ver se essa imagem aqui do Sérgio de Malandro, tá legal! Tá bacana! Vamos pegar aqui, o Glu-Glu-Yah-Yah, né?! Deixa eu abrir ela. Isso, a gente já vai fazer no Photoshop, tá?! Não dá para fazer no CorelDRAW. Se você fez a sua arte no CorelDRAW, ah! Eu fiz uma arte no CorelDRAW, eu quero fazer ela em retícula, é muito fácil! Deixa eu abrir aqui, um escudo, tá?! A primeira coisa que você vai fazer, é exportar essa sua imagem, deixa eu colocar ela no meio da página aqui, tá?! Abrindo o Photoshop ali, tá?! Então, vamos supor que você fez a sua arte no CorelDRAW. Esse escudo aqui, tem efeitos de gradiente, tem um efeito de transparência por cima, isso aqui não dá para fazer em tela chapada de jeito nenhum, né?! Tem que fazer uma retícula, tem que fazer aquelas bolinhas coloridas, tá bom?! Qual que é o jeito mais fácil, gente?! Eu falei que não dá para fazer no CorelDRAW, mentira minha! Dá para fazer sim, tá?! Mas, qual que é o jeito mais fácil? O mais fácil não, o jeito correto de se fazer retículas usando o CorelDRAW, usando o Photoshop, usando o Illustrator. Você precisa, tá?! Ter uma impressora PostScript, tá?! As impressoras PostScript, são geralmente, as impressoras a laser, tá?! Quando você compra, você já pergunta, olha, essa impressora tem Drive PostScript? Ela faz impressão PostScript? Pronto! Se ela fizer, é muito fácil, você mata toda a charada da retícula, usando o CorelDRAW ou o Illustrator, tanto faz, qualquer um deles. O que que você vai fazer? Ao abrir, uma impressora PostScript, no CorelDRAW, você vai encontrar aqui, a guia só aparece, se você tiver uma impressora PostScript, a guia que chama PostScript, tá certo?! Aqui, você tem a possibilidade de ajustar as configurações da compatibilidade, tá?! Utilizar aqui, a questão da compactação dos bitmaps e tudo mais, tá certo?! Mas, aqui na pré-impressão, deixa eu ver se é na pré-impressão, aqui na composição, olha só! Na composição, você vai encontrar uma opção que se chama Frequência de Tela. Essa Frequência de Tela, é responsável por configurar, olha, o tamanho dos pontos em uma impressão PostScript. Então, se eu usar uma Frequência de Tela diferente, tá bom?! Usar aqui, olha, uma frequência, por exemplo, padrão, tá?! Vai imprimir normal aqui, ó! 60, ele vai imprimir pontos menores, tá bom?! Então, observa aqui, você tem aqui, diversas frequências de tela, você pode até digitar a sua se quiser, tá certo?! E essa frequência de tela, vai expandir os pontos, vai separá-los, tá bom?! Isso vai fazer com que a sua impressora PostScript, olha, imprima cada uma, deixa eu colocar aqui, a separação, tem que habilitar aqui a separação. Imprimir separações, olha só! Você pode selecionar a separação de tela, a frequência de tela de cada uma das telas que vão ser usadas. No caso, se você estiver usando uma imagem em CMYK, que deve ser o caso, tá?! Quando você imprimir isso na sua impressora PostScript, automaticamente, esse gradiente vai sair reticulado, de acordo com o tamanho que você escolheu naquela opção, tá certo?! Então, a maneira mais fácil, a maneira correta, na verdade, de se fazer isso, é usando uma impressora PostScript. Geralmente, aquelas impressoras que fazem os fotolítios para chapas de impressão para gráfica, são PostScript. Lá, a pessoa que faz a configuração dos pontos, ela tem um controle total sobre o tamanho dos pontos e a frequência deles dentro da tela. Então, essa é a maneira mais rápida de se fazer telas de meio-tons, ou retícula, ou policromia, ou cromia, o jeito que você preferir chamar, tá?! Como é que faz isso, se não tiver PostScript? E aí, agora, como é que faz? Eu não tenho impressora PostScript, eu tenho impressora laser, mas é muito velha, ou eu imprime impressoras de alto de tinta. Não tem problema, dá para resolver, olha! Primeiro, se você fez a sua arte no CorelDRAW, você tem que exportá-la, tá?! Selecionou tudo, dando um Ctrl E para exportar. Export no formato JPEG, que permite você usar cores CMYK, tá?! Tem que ser CMYK. Depois que você der um OK, na próxima tela, a tela de exportação, você deixa nas cores CMYK, e pode clicar no OK, para exportar o seu desenho, tá bom?! A mesma coisa funciona com fotos. Se você tem uma foto, e você quer colocar ela dentro de uma camisa, quer imprimir ela numa camisa, quer pintar ela numa camisa, você primeiro precisa converter ela para CMYK, tá?! Para fazer isso, você vem aqui em Maze, uma conversão bem brusca mesmo, tá?! Mode, e aí, você clica em CMYK Color, pronto! Automaticamente, você tem uma imagem em CMYK, tá?! Você deve observar essa opção na paleta Channels, tá bom?! Se você não tiver com ela aberta, basta clicar em Window, aí você clica em Channels, tá bom?! Para você ver os canais que compõem a sua imagem, assim você consegue identificar facilmente, se ela está em CMYK ou em RGB, tá bom?! Aí, você observa que você tem aqui, os quatro canais de cores, e tem o canal CMYK, que seria uma composição das quatro cores. O que você vai fazer? Você vai selecionar separadamente, cada um dos canais, e vai converter esses canais em bitmap, ou seja, uma tela de pontos. Olha, selecionei o Ciano, aí o que você faz? Vem aqui em Imagem, Modo ou Mode, tá?! Se for em inglês, e aí você clica em Bitmap. Ele pergunta se você quer descartar os outros canais, por enquanto sim, tá?! Clica no OK, lembrando que a gente está trabalhando com o Ciano, aí você observa que aqui tem uma resolução. Vamos deixar aí nos 72, vamos colocar aqui 40, tá?! 40! Aqui embaixo, onde está a opção de método, você seleciona Halftone Screen, ou Tela de Meio Tono, a opção em português. Clicando no OK, ele vai perguntar qual que é a frequência de tela que você quer. Vamos usar aqui, os 40, tá?! Que a gente usou lá, o ângulo, e a opção aqui, deixa 45, tá?! E a opção de Shape, ou o formato, seria Round, que seria circular ou redondo. Ao clicar no OK, olha o que a gente tem gente! A gente tem uma retícula. Ficou muito pequena, né?! Ficou muito pequeno o ponto. Vamos dar um Ctrl Alt Z, selecionar o Ciano de novo, e vamos fazer de novo aqui, com uma resolução um pouco menor. Bitmap, OK! A resolução, vamos deixar 150, clicar no OK. A frequência de tela, vamos usar 20, OK! Olha só, como já ficou mais com cara de retícula a nossa foto, tá?! Apareceu a retícula um pouco menor. Poxa, mas eu não consigo revelar um ponto tão pequeno na minha tela! Bom, dá um Ctrl Alt Z e faz de novo! Imagem, molde, bitmap, OK?! Mantenha aqui a resolução, que é de saída de 150 pixels, que você vai sem impressão, pode ser 300, tanto faz! Vamos diminuir para 10 aqui, pronto! Olha, para 10, o que acontece? Aí, o ponto ficou bem melhor, né?! Olha só que legal! Temos uma retícula da cor Ciano, tá?! Aí, você vai dar um Ctrl Shift S, para salvar isso aqui na sua área de trabalho. Você pode salvar um TIFF ou PNG, vou selecionar o Magento, e você coloca Serginho Ciano, e salva! Pronto! Beleza! Salvei o Ciano! Dou um Ctrl Alt Z, para voltar, vou selecionar o Magento, e vou fazer a mesma coisa! Image, Mode, Bitmap, ele já vai manter as mesmas configurações, 150, aqui já está com 10 e 45, clico no OK, pronto! Olha! Foi o Magento, eu dou um Ctrl Shift S, salvo! Serginho! Magento, se eu quiser imprimir logo direto na minha impressora, eu posso imprimir, se já estiver no tamanho certo, tá?! E aí, dou Ctrl Alt Z. Se eu quiser fazer agora o amarelo, eu vou ensinar para vocês como fazer isso logo, com o atalho de teclado, tá?! Não precisa ficar clicando lá direto, você pode acessar o menu pelo atalho de teclado, clicando, pressionando o Alt, tá?! Você observa ali, que a letrinha I no menu ficou ativa, eu estou segurando o Alt. Aí, você clica no I, depois em M de Mode, e depois no B de Bitmap. Pronto! OK! Apertando o Enter, claro! Aí, você tem a sua tela de ciano amarelo, né?! Amarelo! Vamos salvar como amarelo! Pronto! Ctrl Alt Z, depois de novo, Alt I, M, B... Opa! Tem que selecionar primeiro aqui o canal, né?! Alt I, M, B, Enter, Enter, Enter. Pronto! Olha como eu fiz rapidinho, tá?! Ah, você está falando rápido demais! Volta o vídeo e vê de novo, né?! A vantagem de ser vídeo é isso, né?! Você pode voltar quantas vezes quiser, para entender direitinho. Salva aqui, a última cor que seria o preto. Pronto! Aí, você teria as quatro cores. O aconselhável é que você dê uma pesquisada, tá?! No ângulo correto das cores. Isso é muito fácil de se achar procurando na internet, tá?! Não vou comentar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Abrir com... Deixa eu abrir aqui com o visualizador de fotos, para você ver como ficou ali. Então, nós temos aqui o preto, o ciano, o magenta e o amarelo. A mesma coisa seria se eu usasse aquele escudo, tá?! Sendo que eu exportei ele no CorelDRAW, ele já tem com o tamanho certo. Eu faria a mesma coisa. Ciano, aqui eu não tenho nada no ciano, então eu nem preciso exportar, né?! Vamos para o magenta, imagem, modo bitmap... Opa! Imagem, modo bitmap... Ok! Já está com a última configuração, você pode testar as configurações que quiser, e olha a retícula aí, posso pintar com a amarela, e pronto! Vai ser reticulado, a mesma coisa, serve para as outras cores, tá?! Então, viram como é legal, viram como dá para resolver, tanto no CorelDRAW, quanto no Photoshop, dá para fazer no Illustrator também. Se você tiver uma impressora PostScript, tá?! Você já imprime direto com a retícula, sem precisar fazer nenhum desses procedimentos, tá?! A dúvida, acho que foi esclarecida, tá?! Mas, de um modo geral, falando abertamente para vocês, esse não é o jeito certo de fazer, é uma alternativa para se fazer, o correto é imprimir a retícula em impressoras PostScript, onde você tem um controle melhor de ponto, tá certo?! Não se esqueçam de visitar o Clube do Design, agora a gente está com novos projetos que vão ser lançados já já, tá?! Fiquem ligados aqui, vem muita novidade legal, e para a galera que ainda não está participando, participa da nossa promoção, tá?! A gente entra lá no Clube do Design, dá uma promoção lá, para o sorteio de uma mesa gráfica. Então, entra no Clube do Design, está bem na cara lá, como participar do sorteio de uma mesa gráfica, aquela e-mail com canetinha, para você ilustrar no seu computador, tá certo?! Então, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês! tchau, tchau!